...a iludir o mergulho do guarda-rede do Arsenal. Para os ganas, tomou pouco balanço, atirou e marcou, vai marcar. Continua o empate em Wembley, mas agora neste... Bruce era bom registrar que o Wijnaldum foi o jogador que falhou o penalti na edição. ...de Jürgen Klopp, Fabinho a tomar balanço para bater, pouco balanço, caminhou e... ...a extinção do melhor em campo, vamos ver se faz acompanhar... ...Maitland-Diles a caminhar calmamente para bater! ...o guarda-redes, o Alisson... ...Brewster vai tentar manter o pé quente, tira-se pela frente, Brewster atirou e é certo! ...com força saiu, com muita força, portanto primeiro, com o tapete desperdiçado... ...é da Liga, Alisson Becker, Cédric atirou e marcou! Para a equipe, não podem voltar a falhar. Liverpool neste encontro, ao estabelecer a igualdade... ...Martinez entre os postos, Minamino atirou e marcou para o Liverpool! ...parto para o Arsenal, o tapete de Minamino é quase ao meio da bola... ...pouco balanço para David Luiz, atirou e marcou! ...bem batido, fora do... ...para dar tempo ao guarda-redes para cair no chão... ...olhos nos olhos com o guarda-redes, Cartició, nos atirou e marcou! ...e deixa para o último... ...muito bem puxado ao passe Andrés Brema na final do Itálio-Uribe. ...Manyang a bater e a marcar a Caminiti! Tchau!